Ah, tô perdendo pra você, tá vendo? Tá certo, Zéu. Tá difícil as coisas, né, Zéu? Tá difícil mesmo, não sei como é que é. Vamos lá, Zéu, Ti. Vamos lá, puxa a live. Bora, 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 pessoal. Vamos lá, galera. Bora. Tem vezes que dá sorte, tem vezes que não dá sorte isso. Isso é muito relativo. Será que acabou a sorte, Zéu, estranho? Tá vendo, Leandro? Tá vendo? Fiquei triste agora. Fiquei triste agora.